Olá, está no ar mais um programa Pet House e o programa hoje está um pouquinho diferente, porque a gente veio até aqui no Jardim Acapulco gravar a festa de três aninhos do Todd. E o tema da festa, como já deu para perceber, é carnaval. E agora nós vamos lá dentro conferir tudo o que está rolando nessa festa para lá de animal. Aleluia Aleluia Atravessamos o deserto do Sahara O solo estava quente queimou a nossa cara Aleluia Aleluia Estamos mais uma vez aqui no aniversário do Todd, esse cachorrinho especial. Quem acompanha o programa Pet House sabe da história dele, né Tati? Ele é um cachorro especial que já veio de outras vidas com você. Para quem ainda não assistiu, conta um pouquinho da história do Todd. Como você conheceu ele? Como ele entrou na sua vida? Bom, a gente tinha o pichinim, que era um salsicha que a gente adotou com 6 anos e ele nos deixou com 17. O Todd voltou em outro corpinho depois de 5 meses. A gente achou ele, foi uma intuição da minha mãe, que ela ligou no doutor Eduardo e ele tinha chego, fazia 15 minutos. E quando a minha mãe foi para conhecer ele, reconheceu na hora que era o pichinim. E o Todd é o grande amor das nossas vidas. Ele faz tudo que o pichinim fazia, todas as atitudes. Né, filho? Não é só uma coincidência. Não, não. A nossa família é kardecista e a gente acredita piamente. E a gente sabe que para ele ter voltado foi por merecimento. Só merecimento e amor pela nossa família. Com certeza. E Tati, a gente vai aparecer imagens do primeiro aniversário do Todd, lá na sua casa. Uma festinha super linda, decorada, mas pequenininha. E hoje a gente está aqui no Jardim Acapulco, numa festa enorme. Parece que cada ano cresce um pouco mais, não é isso? Sim, cresce. O primeiro ano a gente fez em casa que ele não tinha muitos amigos ainda, né? Então a gente sempre está trazendo os amigos para perto de nós. Porque o intuito é ele brincar e estar com os amigos dele, né? Então o primeiro ano foi uma festinha pequena, mas com todo amor. Lindo. E aí o ano passado a gente fez uma festa maior, chamamos os amigos. Eles brincaram, se divertiram. E esse ano a gente não poderia fazer diferente. Mesmo com toda essa situação que a gente está passando, com uma pandemia. Mas os animais, eles não têm nada, não têm culpa de nada. Então ele merece a festa dele, é o dia dele. Ele precisa brincar, se divertir, né amor da mamãe? E por isso a gente reuniu os amigos e os amigos para estarem presentes mais um ano na festa do Todd. É verdade. E você falou, né? Mesmo com a pandemia, o pessoal aqui tomando cuidado, com máscara. Cuidados, ninguém está aglomerado, as pessoas cada um no seu céu aberto. Um dia lindo, um dia maravilhoso. Com certeza. E eu acho que quando você planejou essa festa, que a gente até conversou nos bastidores, a gente já pensava que já ia ter uma vacina, que já ia estar tudo melhor, né? Essa era a nossa esperança. Era a nossa esperança. Então tinha que continuar essa festa. Sim, sim, é. Eu sempre organizo muito tempo antes. Então a gente nunca imaginou que iríamos estar passando por um momento desse. Mas a gente cuidou, a gente cuidou de cada detalhe, para ter cuidados, né? Para todo mundo ter cautela, se cuidar e estarmos juntos com distanciamento e máscara. Com certeza. E o principal, gente, é que esses bichinhos, as coisas gostosas da nossa vida, eles não transmitem, não pegam, não passam. Então eles podem brincar livremente e aproveitar esse dia maravilhoso. É, os únicos que podem se aglomerar são eles. E eles estão se aglomerando. Vocês estão vendo aí pelas imagens, eles estão se divertindo. E acho que esse é o seu objetivo, né, Tati? Se divertir, estarem juntos brincando, porque tem espaço, tem piscina, tem piscina de bolinha. E eles adoram, eles adoram estar reunidos e brincarem. Porque os animais, eles só transmitem amor. A Luna é a filhinha do Todd, está com 10 meses, a Luna furacão. Luna também tem uma história linda, né? No dia que você perdeu a sua outra cachorrinha, ela nasceu, não foi isso? Foi. Tati até se emociona, né, Tati? Foi isso. Mas ela veio para alegrar a sua vida e como você disse, é um furacão, né? É um furacão. É, mas ela veio no mesmo dia. A gente teve uma perda da Babi, uma cachorrinha que a gente tinha, que ela foi com 20 anos. E a Luna nasceu no mesmo dia. Foi uma loucura de sentimentos. Mesmo tempo que a gente estava perdendo, a gente estava ganhando uma nova vida. Sim. E a sua família é iluminada, Tati. Eu falo isso. Eu me arrepio. Porque, assim, vocês tiveram todo o sofrimento. A gente sabe como que é, né? É um filho para a gente. E ao mesmo tempo veio essa lindeza. Filha do Todd, que é o seu filho. A continuação dele. Deus não faz nada por acaso. A gente não programou nada. A Mila, que foi a que cruzou com o Todd, apareceu também o doutor Eduardo, que arrumou para o Todd cruzar. Porque senão não ia ter a Luna. Sim. E aí a gente não ia ter um duplo amor, né? Com certeza. Então tudo tem um significado. Tudo tem um porquê nessa vida. Tudo tem um porquê. Nada é por acaso. E a gente... Eu acho que tudo é merecimento, Marjorie. Tudo, tudo. Com certeza. E a sua família merece tudo isso, Tati. Eu espero de coração. Um ano vocês estarem presentes, por todo o amor, todo o carinho. Tu sabe que eu gosto muito de ti. Muito obrigada. Imagina, Tati. Eu que agradeço. Eu espero que o ano que vem estejamos aqui todos juntos. Vacinados. Sem máscara, vacinados. Todo mundo se abraçando, curtindo bastante. Com certeza. Tati, obrigada mesmo, de coração. Um beijo, obrigada. Obrigada pelo carinho, porque eu sei que vocês têm um amor e um carinho enorme pelos animais. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada. Tati, parabéns pelo seu dia. Que te desejo o melhor da vida pra você. Você é um menino do amor e eu te amo. Tô aqui com o aniversariante no colo. A gente tá curtindo essa festa super gostosa. A gente vai pra um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta. A clínica veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologias, tortopedistas, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A clínica veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. Telefone 33427517. O Pet Memorial é eleito o melhor crematório de animais do mundo. Há 20 anos, realiza um trabalho com muito amor e respeito aos animais. O Pet Memorial possui 12 mil metros de área verde, com capela, cinerário, salas de velório, além de cachoeiras e lagos com carpas e tartarugas. O Pet Memorial é destaque na excelência do atendimento, agilidade no serviço 24 horas e é o único que emite certificado de origem das cinzas. O Pet Memorial oferece atendimento para todo o Brasil e utiliza a melhor tecnologia, sendo o único com forno de cremação individual, monitorado 24 horas e com tecnologia para não poluir o meio ambiente. Além disso, oferece velório presencial e online, psicólogos especialistas em terapia do luto e diferentes tipos de urna. O Pet Memorial garante todo o conforto e assistência necessária no momento da despedida do seu pet. Afinal, eles também fazem parte da família. Venha conhecer a Clínica Veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet. Além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329-1669. Quer cuidar da sua saúde e da saúde da sua família com qualidade e eficiência? Agora, o plano é não ter plano, é ter parte média. São mais de 20 especialidades e uma central de exames completa, com médicos qualificados, equipamentos de última geração, consultas com hora marcada e preços acessíveis. Faça como milhares de brasileiros, mude agora. O plano é não ter plano, é ter parte média. Agende já a sua consulta ou o seu exame. Parte média, a sua solução em saúde. A Clínica Veterinária Enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento. Além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e oftalmo. A Clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A Clínica Veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa e dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto e de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha tosa higiênica. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida D. Pedro, número 3017, telefone 33519767. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida D. Pedro, número 3017, telefone 335197. Agora estou aqui ao lado do Augusto Martins, que é professor de surf, mas não é um professor de surf comum, né? Você dá aula de surf para os dogs, inclusive o Parafina é muito conhecido, já foi várias vezes para fora competir. Conta um pouquinho da história do Parafina. Então, o Parafina era um cachorro de rua que me adotou lá na Praia de Santos, né? E em 2013 eu levei ele para casa, isso foi em 2010, dois anos na rua de amizade, em 2013 ele foi para casa e em 2016 ele me levou para a Califórnia. Mas aí foram quanto tempo de treino? Demorou uns cinco anos, cinco, seis anos. Até ele ir ganhando confiança com o tempo e foi chegando nesse nível que ele é hoje. E ele já participou de vários campeonatos, não é isso? Fomos quatro vezes para a Califórnia, pegamos em segundo lugar lá. E hoje você dá aula, o Todd, inclusive, que é o aniversariante aqui da festa, ele faz aula com você, não é isso? Isso, o Todd está fazendo as aulinhas lá com o professor Parafina, está indo super bem, ele gosta. E sempre no passo a passo, sempre com segurança, né? Para não assustar ele, sempre nas ondinhas bem pequenas, sempre com o maior controle possível, né? Ou seja, você dá aula e ele também, é isso? Ele participa das aulas? Isso, o Parafina está sempre acompanhando, né? Isso aí já faz estimular os outros cachorros, né? A motivação e fica bem legal. E isso é legal para o cachorro também, né? Vai ganhando confiança, o cachorro tem muitas raças que gostam de água, então é bem bacana para o aprendizado também, para a socialização dele, não é isso? Com certeza, eles ficam mais confiantes, ficam mais seguros deles mesmo e é isso, né? Sempre com segurança com o seu animal, quando for querer entrar no mar, onda pequena, né? Para não ver se ele gosta mesmo e nunca forçar, né? Deixar acontecer natural. Você vê que ele não gosta, não quer ir e não põe na prancha. Com certeza, nunca fazer o que o bichinho não quer. E quem tiver curiosidade, quiser conversar com você, ou levar o seu pet lá para uma aulinha, como é que a gente faz? Qual que é o contato? É só entrar no Instagram do Parafina Surf Dog e falar com a gente lá nas mensagens e a gente combina uma aula. E as aulas são só em Santos? Não, onde for, onde o pessoal chamar a gente vai. Legal, bacana. Obrigada pela entrevista e tomara que o Parafina ainda consiga ganhar muitos campeonatos para a nossa cidade. Se Deus quiser trazer o título. Com certeza. Hoje é um dia muito especial. É o dia do aniversário do Todd, nosso cãozinho, nosso amor da nossa vida. O Todd é só alegria, só traz amor, paz e muita alegria para a nossa família. O que você deseja para o Todd, Beatriz? Não, eu desejo toda a felicidade desse mundo. Mas o Todd não é dessa vida que eu conheço ele. Já é de outra vida, da vida passada. Porque em outra vida ele era um cachorro chamado Pichinim. Ele é a reencarnação do Pichinim. Ele voltou. Eu tenho certeza que ele voltou. Porque ele faz tudo o que o Pichinim fazia. Então ele é um cachorro reencarnado. Então meu amor por ele é triplicado. E o que eu sinto por ele é inexplicável. É muito amor, é muito. Ele sente o que eu sinto. Quando eu não estou bem, ele fica do meu lado, querendo como se quisesse me dar um afago, sabe? Ele é muito especial. Então eu desejo para o Todd todo o amor desse mundo. Tudo o que tiver de melhor para ele. Todo o meu amor. Porque eu amo demais. Espero que vocês estejam gostando aqui do aniversário do Todd. A gente vai fazer uma pequena pausa, a gente vai para um rápido intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente volta para mostrar tudo o que está rolando aqui no terceiro aniversário do Todd. Não sai daí não. A clínica veterinária em Seada possui 12 anos de tradição e bom atendimento. Além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e oftalmo. A clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A clínica veterinária em Seada também oferece curso de banho e tosa. E dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha tosa higiênica. A clínica veterinária em Seada fica na Avenida D. Pedro, número 3017, telefone 33519767. O Pet Memorial é eleito o melhor crematório de animais do mundo. Há 20 anos, realiza um trabalho com muito amor e respeito aos animais. O Pet Memorial possui 12 mil metros de área verde, com capela, cinerário, salas de velório, além de cachoeiras e lagos com carpas e tartarugas. O Pet Memorial é destaque na excelência do atendimento, agilidade no serviço 24 horas e é o único que emite certificado de origem das cinzas. O Pet Memorial oferece atendimento para todo o Brasil e utiliza a melhor tecnologia, sendo o único com forno de cremação individual, monitorado 24 horas e com tecnologia para não poluir o meio ambiente. Além disso, oferece velório presencial e online, psicólogos especialistas em terapia do luto e diferentes tipos de urna. O Pet Memorial garante todo o conforto e assistência necessária no momento da despedida do seu pet. Afinal, eles também fazem parte da família. Venha conhecer a Clínica Veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet, além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329-1669. Quer cuidar da sua saúde e da saúde da sua família com qualidade e eficiência? Agora, o plano é não ter plano, é ter parte média. São mais de 20 especialidades e uma central de exames completa, com médicos qualificados, equipamentos de última geração, consultas com hora marcada e preços acessíveis. Faça como milhares de brasileiros. Mude agora. O plano é não ter plano, é ter parte média. Agende já a sua consulta ou o seu exame. Parte média. A sua solução em saúde. A Clínica Veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologias, tortopedistas, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A Clínica Veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. Telefone 3342 7517. Agora que ao meu lado está a Kátia, que é proprietária da TKS. Muita gente já conhece, né? Uma grife, né? Canina de roupas de pet. E essa roupa que está no Todd, nosso aniversariante, foi desenvolvida por vocês, não é isso? Foi, é uma estampa exclusiva do Todd da Luna e nós fizemos a coleção inteira em várias cores. Tem mais de 10 cores e tem vestido, camisa, mochila, caminha, tem tudo. É uma coleção completa. Toda de salsichinhas, não é isso? Toda de salsichinha, escrito Todd Luna ainda, personalizada. E você conheceu a Tati aonde? Como que você chegou até o Todd? Ah, nesse mundo pet a gente vive se cruzando, né? Então, nós nos conhecemos em um aniversário pet, depois ela foi na loja e a gente vive se encontrando em eventos. Mas depois que ela foi na loja, ela vive sempre lá e o Todd já desfilou pela TKS. E aí o Todd virou super cliente e vocês, além disso, viraram amigas, não é isso? Sim, aí viramos amigas, sim. Né, Todd? E o Todd vive lá na loja, a gente vive tirando foto. Porque lá na loja eu fiz tipo de um estúdiozinho. As pessoas põem a roupa e eu tiro foto, né? E o Todd é super fotogênico, então? Nossa, ele é um modelo, né, Todd? E hoje vocês estão aqui, você e o Iron. Daqui a pouco vai aparecer imagens aí do Iron, que ele tá curtindo a festa do amiguinho. Eu gostei, a festa do amigo, claro. Então a gente vai conferir agora mais algumas imagens aqui dessa festa cheia de diversão. Tchau, tchau. 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 Todd, feliz aniversário, que nós possamos comemorar juntos muitos aninhos, muita saúde e venha brincar com as suas amigas sempre. Tchau. 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 Tchau.